No programa Cidade Especial de hoje, vamos trazer um assunto muito polêmico hoje, em todo o país. Objetos voadores não identificados. Trouxemos da cidade de Catanduva, estado de São Paulo, uma deferência toda especial, a quem agradecemos de coração o fórum com o Eduardo Coutinho Maia, que nos proporcionou que fizéssemos este programa com esta pessoa que aqui está hoje. E queremos agradecer também o professor Valdesil Bertelli, que aqui está, que acompanha esta pessoa que foi abduzida, que foi levada pelo disco voador. O senhor Anilson Pater, representante comercial, residente na cidade de Catanduva, São Paulo. Senhor Anilson, primeira pergunta do programa. Quando o senhor foi abduzido? Quando? Que época o senhor foi levado por um disco voador? E como foi esse fato? Eu me chamo Anilson Pater, sou natural de Catanduva, sou casado com a dona Lourdes Sanches Pater. Tenho duas filhas, a Samaria Pater e a Silvana. Muito bem, até o dia 22 de maio de 1973, até aquela data eu desconhecia por completo tudo o que se falava a respeito de objetos aéreos não identificados. Eu desconhecia totalmente a literatura. Máximo, dia 22 de maio de 1973, após uma reunião da fila para a qual eu trabalhava na cidade de Oswaldo Cruz, a reunião é que terminou por volta das 23 horas, ou 23 horas e 30 minutos. Eu regressava de Oswaldo Cruz para Catanduva. Na época eu tinha um automóvel Opala, ano 1970, era um automóvel Opala Azul, quatro portas. Era uma viagem que eu voltava até tranquilo, porque eu estava tendo êxito na firma onde eu trabalhava. Muito bem, quando eu vinha chegando no Rio Tietê, no local chamado Sado da Vaiandava, lá existia uma hidroelétrica, né, hidroelétrica Companhia Paulista de Força e Luz. Quando eu adentrei a ponte, era uma ponte mais ou menos de 100 metros, 150 metros, uma ponte de tábua, né, e eu pude ver na cabeça da ponte do lado de lá, alguém que acionasse para que eu parasse. Na medida em que ia chegando, eu achei que fosse um guarda rodoviário, porque logo à frente, 100 metros na frente da ponte, existia a gurita da Polícia Rodoviária Federal. E eu parei o automóvel, quando eu cheguei em frente, o moço, eu parei o automóvel. Eu baixei o vidro do automóvel, era uma noite que chovia, eu baixei o vidro do automóvel, e o cidadão me cumprimentou. Me cumprimentou boa noite, eu respondi boa noite para ele, e ele me perguntava para onde que eu estava indo. Ele falou, estou indo para a cidade de Catanduva. Eu falei, eu também vou para a cidade de Catanduva. E eu, quando vi o moço, eu percebi que se tratava de gente boa, sabia que era gente boa, sabia que não era qualquer pessoa. Ele passou na frente do automóvel, eu tirei a minha pasta 07, que estava do lado do automóvel, coloquei no banco traseiro. Destravei a porta do automóvel e o moço entrou. Interessante que quando ele sentou no automóvel, ele sentou em posição correta, sabe? Ele sentou enviesado no automóvel, com as costas apoiadas na coluna do automóvel. Capé na esquerda, apoiado mais em cima do assento. Camão esquerda, apoiado no encosto do automóvel. Ele carregava em cima de uma caixinha, uma caixinha dourada. Para mim era uma cigarreira, porque quando eu era moço, mais jovem, eu usava uma cigarreira aqui lá. Muito bem. Ele sentou naquela posição enviesada. Eu peguei a ranquinha em cotonóvel, andei mais ou menos 50 metros, 100 metros, e eu olhei para ele para ver atualmente o que ia fazer em Catanduva, se tinha algum parente lá, se morava em Catanduva, ou era vendedor. Mas quando eu fui fazer a pergunta para ele, ele já me perguntava a mim, antecipando o meu pensamento, quanto tempo eu morava em Catanduva. Quando eu sou nascido, sou criado em Catanduva, eu moro na rua Goiá, em 94. Muito bem. Quando eu acabei tudo de falar para ele, eu novamente ia perguntar. Ele naturalmente queria fazer uma cidade em Catanduva. Se ele morava lá, eu tinha parente. Mas quando eu fui fazer a pergunta, ele novamente já me perguntava a mim, qual era o ramo de atividade que eu exercia. Eu falei para ele trabalhar com uma determinada firma em Oswaldo Cruz, que era a relação da firma, junto a firma com as prefeituras. Muito bem. Quando eu acabo de falar, eu queria perguntar, lógico, para ele, o que ele ia fazer em Catanduva. E ele não deixava. Não deixava. Sempre participava, perfeitamente. A outra pergunta, eu já me perguntava, qual era o grau de instrução que eu tinha. Eu dizia a ele que não tinha grau de instrução nenhuma. Não tinha a escolaridade minha, era somente o primário. E assim mesmo, feito em uma escola da região rural, da região de Catanduva, Pindorama. Muito bem. Nessas alturas, nós chegamos no posto do Corsonjo, que tem, antes de chegar em Suá de Rio Preto, mas uns 10 quilômetros. Eu entrei no posto, parei até 9 e fui tomar um café. Aí eu observei bem esse rapaz. Era um rapaz alto, mais ou menos de 1,75m, 1,80m de altura, bem vestido, calça cinza, sapato preto, calça cinza, camisa gola olímpica, uma jaqueta de zíper com punho de malha. O zíper não fechava até em cima, não. Mas podia ver que era uma gola olímpica. Era um moço de cabelo amarelo, aparado, rosto oval, um moço rosado, ouro azul, mas um muito bonito, diferente, um moço diferente. Não é, um moço diferente. Orelha, nariz e ouro eram mais pequenos que para grande. Aliás, a orelha e o nariz e a boca eram mais pequenos, vamos dizer assim, que para grande. Muito bem. Aí eu observei bem esse moço andando ao meu lado. Eu cheguei no posto, no balcão. Ele acompanhou só? Acompanhou. Eu pedi um café e ele pediu uma garrafa de água mineral. Meia garrafa de água mineral. Interessante, quando eu peço uma garrafa de água, é lógico. Você não toma ela toda? Você toma quase toda, né? Muito bem. Eu tomo meu café e me chamou a atenção o seguinte. Ele pegou a garrafa d'água e despejou muito pouco do copo. Mais ou menos um centímetro de água. A garrafa ficou cheia. Ela ficou cheia. E eu olhei, tudo bem. A noite era fria, chovia. Ele tomou aquele pouquinho de água e nós retornamos para o automóvel. E eu observando ele. Tomamos a cena do automóvel e viemos conversando. Mas tudo conversa corriqueira. Nós conversando, eu só respondendo para ele. E eu falava em português normal? Perfeitamente. Em português normal, claro, com aquele olho azul, fixo na minha pessoa, sentado, enviesado no banco. E a gente veio conversando. E eu só respondendo. Mas eram umas três horas de dia. É, do sábado a vai andava. Até Catanuda, mais ou menos uns duzentos e poucos quilômetros. Era uma noite de chovilha, então andava mais devagar com o automóvel. Mais ou menos eram umas três e meia, quatro horas da manhã, quando eu estava chegando em Catandua. Eu costumo entrar em Catandua pela entrada do aeroporto, pela avenida do aeroporto. E eu saí da rodovia, fez o balão para atravessar a nova rodovia. Quando eu ia atravessando a rodovia, que eu saí e fez o balão, e eu parei o automóvel, porque passava naquele exato momento um caminhão esquisito, na época, hoje não. Um caminhão desse que transporta os valores. Sim. Esse caminhão da Brink. Aquele tempo era muito difícil. Ah, 20 anos atrás. E eu brequei até lá, aquele caminhão passou com tudo, aquele caminhão. Aí ele olhou no relógio, suspendeu o pulo da camisa, da jaqueta, olhou no relógio e falou assim, já são três horas e meia, uma coisa assim, quatro horas. Eu falei assim, não tem mais ônibus para Tajubi. Aí foi quando eu falei para ele, mas o senhor vai para Tajubi ou vai para Catandua? Ele falou, não, eu vou para Tajubi. Ele falou, eu levo o senhor lá. Tomei entrar na rodovia, andei mais ou menos um quilômetro, e eu tomei pegar o acesso para a cidade de Tajubi. Que é completamente o contrário. Catandua é 20 quilômetros, completamente o contrário. Eu entrei, levei esse ônibus para Tajubi. Cheguei na praça principal, lá da cidade, no jardim, né? Ele falou, aqui está ótimo. Ele parou o automóvel, ele abriu a porta do automóvel, a porta abriu, né? E ele falou para mim, quanto que era o trabalho de Tajubi? Eu falei para ele que não era trabalho nenhum. Mas, mano, assim, enfiou a mão na jaqueta e me deu uma nota. No momento eu não vi quanto que era a nota. Eu peguei e enfiei no bolso do meu blazer. Ele me deu a mão, falou, boa viagem até Catanduva. Qualquer dia desse, irei visitá-lo. Fechou a porta do automóvel e saiu, foi andando. Eu fiquei olhando aquele moço. Eu falei, mas que coisa louca, é um negócio quesito. Saí da minha rota, viajou com esse moço mais uns 250 quilômetros. Não fiquei sabendo nada. Ele foi andando, andando normal. Aquelas passadas, normal, foi andando. Eu fiquei olhando e observando ele. Mas, meio chateado, porque eu não fiquei sabendo nada. Bom, larguei para lá. Dei o volto com o automóvel no jardim. Peguei a saída e vim embora para a cidade. Eu tenho o meu costume, quando eu estou viajando sozinho, sempre com o rado do automóvel ligado. Eu estava até tocando a música bonita de madrugada. A noite chovia. Eu vinha tocando. E aí, andando de pressa, falei, para chegar mais tempo de carro. Eu ia lá, quatro horas, mais ou menos. Antes de chegar no linhão da SESP, que atravessa aquela região, um local chamado quilômetro 7, mais ou menos 500 metros de linhão, eu percebi uma interferência muito grande no rádio. Uma interferência terrível. Eu baixei todo o volume do rádio. Quando eu baixei o volume do rádio, surgiu no painel do carro um foco de luz, mais ou menos uns 20 centímetros de circunferência, o foco de luz azul. Aquele foco de luz corria no painel do carro, da esquerda para a direita. Na medida que o foco de luz passava, eu via tudo transparente. Eu via o motor do carro funcionando. Eu via o comando de válvula. Eu via a vira brequinha, as bialas. Eu via. Falei, mas o que é isso aqui? Aquele foco passou. Passou no banco do automóvel. Passou na suada do carro. Vendo de cima. Vendo de frente. Passou no assoar do carro, que cortou o assoar do carro. Eu via o asfalto passando, ficando para trás. Falei, meu Deus. E eu viando, eu achava que poderia ser a lua. Que muitas vezes dá um reflexo no eucalipto, no algum mar. É o fato que ele é reflexo, né? A sombra no automóvel. Mas não tinha lua. A noite era escura, chovia. Aquele foco de luz foi embora. Aí veio um filamento de luz. Um filamento de luz perto de uma linha. Uma linha cortante. Uma linha forte. Batia no meu rosto em cheio. E eu não via nada. E eu sentia a luz do carro e ia apagar para o cidadão não abaixar a luz. Porque eu não estava vendo nada. E aquela luz que eu via mais forte. O senhor pensou que era outro carro que vinha? Eu achava que era um caminhão que vinha com os altos. E aquela luz veio, veio vindo e eu dava sinal de luz. E o camarada não abaixava a luz. Eu falei, poxa, esse carro já está passado por cima de mim. E o automóvel que ia mais ou menos 100 quilômetros ao horário, perdeu a potência. Deu de 100, veio para 80, veio para 50, 30, 20, 10. Porque eu fui de tranco, tranco, fui de tranco, tranco. E parou. Eu me perdi. Eu não sabia se eu estava no acostamento da estágia, se eu estava no meio do leito do aço. Eu não sabia, me perdi. E aquela luz em cima. O que eu fiz? Eu tirei o óculos do rosto, coloquei em cima do automóvel, do painel do carro. E protegi o rosto com o braço, esperando o impacto. Eu fiquei mais ou menos um minuto, acho, dois minutos e fiquei. Já era tempo de acontecer tudo. Já era tempo de ter trombados, no caso. Aí não aconteceu nada. Eu pego e tiro o braço do rosto e vejo mais ou menos uns 50 metros de distância, uns 30 metros de altura, alguma coisa parada. A impressão que tinha que era uma copa de árvore, de eucalipto, parada. E eu não via bem porque estava chovendo e o vidro todo embaçado. Ainda tentei ligar o limpador de vidro e não funcionava. Fui ligar até o móvel e não funcionava. A luz não funcionava. Falei, puxa vida. Eu ia ter dado o circuito, aquele foco de luz. Deu o circuito no carro e deve ter queimado a instalação. Dentro do carro eu fazia um calor terrível. O que eu fiz? Eu abaixei o vidro do carro, pus o rosto para fora e fiquei olhando. Eu achei que era um helicóptero que estava aproveitando a luz do meu automóvel para descer nas tradas. Ainda percebeu, coitado, é um helicóptero, esse camarada está perdido. Mas, eu falei, eu conheço muito bem o helicóptero, porque não pode ser helicóptero. Era um objeto de 5, 6 metros de circunferência, com dois chapéus emborcados, duas bacias, sabe? Com aquela aba grande. A presença do objeto, ele se tornava claro o ambiente. Já não tinha mais fogo de luz. A presença dele se tornava... Ele se tornava claro. Claro, muito bem. Ele não clareava. É, ele, a presença dele. E eu abri a porta do automóvel, com o pé esquerdo pulo no chão, né, o pé direito em cima do estribo do cara, o braço esquerdo em cima da porta, e eu olhando para o objeto. Para mim, era um helicóptero. Quando surgiu uma tela, uma tela que envolveu todo o aparelho, uma tela transparente, na medida que aquela tela envolveu todo o aparelho, a temperatura voltou ao normal, porque a gente era bastante quente. E eu estou olhando, falei, bom, mas o que será isso, meu Deus? Mas eu não estou com medo. Eu sou um camarada que sempre viaja, e viaja para todo lado. Não estava com a mínima ideia de medo, nada, que poderia ser, achava que realmente era um helicóptero. Aí surgiu, começou a despreender do objeto, um todo. Começou a despreender, despreender. Quando que tu faltava mais ou menos um metro para chegar no asfalto, aí que eu me toquei, falei, meu Deus do céu, falei, são os tais chamados riscos voadores, esses caras vão me pegar. Vão me pegar e eu vou correr. E eu saí correndo. Mas eu queria correr para o lado de Catanduva. Mas se eu saio correndo para o lado de Catanduva, eu ia passar debaixo do objeto. Então eu saí correndo, senti o contrário, para o lado da cidade de Pajubi. Só voltou. É, voltando. Eu achei que tinha corrido umas vezes uns 100 metros. Mas não tinha corrido nada. E eu corria. A impressão que eu tinha que me jogaram uma tira de borracha pela cintura. Na medida que eu ia correndo, sentia dificuldade em correr. Eu passava por trás assim, não tinha ninguém me agarrando. E eu virei automaticamente. Virei automaticamente assim, olhei naquele objeto, saiu um facho de luz debaixo daquela aba do objeto, em linha reta, um facho de luz mais ou menos de 20 centímetros, de largura, em linha reta, uma luz maciça. Aquela luz batia no meu automóvel, que o automóvel ficou inteirinho de vidro. Derreteu o meu automóvel. Eu falei, minha pena, meu Deus. Derreteu o automóvel? Eu falei, esses caras vão me derreter o automóvel. Dá a impressão que eu tinha. Esse cara me derreteu o automóvel. E eu do lado de lá, eu vi todinho o automóvel transparente, eu vi o automóvel de vidro. Eu vi os bancos do automóvel e a estrada. Eu falei, mas ele me derreteu o automóvel. Era um automóvel financiado. Estava pagando dele com uma dificuldade danada. Eu falei, ele derreteu o automóvel. E eu desmaiei. Uma situação daquela, chovendo na estrada, aquela coisa terrível. Já de madrugada, quase manhã, já era umas 4 horas da manhã. Aqui é uma revista especializada em ufologia, Destino Especial, que focaliza a nave perto do automóvel quando apareceu a primeira vez que ele narrou, o senhor Nilson Pátrio narrou para vocês a poucos instantes. Aí foi quando eu desmaiei. Aí eu só fiquei sabendo, depois que o guarda rodoviário passaram o pessoal de Itajubiquia para a cidade de Atandu, no mercado, passaram o pessoal de Piruacombe, viram o automóvel encostar na estrada, de farol aceso, aquela coisa toda, o mapa rodoviário que eu tinha estava em frente do automóvel, a pasta 07 que eu tinha estava aberta, em cima do acento do automóvel, a pasta estava aberta. Muito bem. Aí avisaram o guarda rodoviário, o guarda queiroz, só que caiu no asfalto? No asfalto, no acostamento. No acostamento. Aí avisaram o guarda rodoviário, ele foi lá, com a viatura, de acordo com os moços falaram, lá está. Aí o guarda olhou, o bombeiro me contando a coisa, aí ele ficou em cima de mim, com perna do lado, a outra perna do outro lado, abaixou para me virar, para ver se eu tinha algum ferimento no posto. Daquele que me tocou na cintura, eu dei um salto grande, pulei bem alto, porque eu achei que era o pessoal que estava me jogando. Aí o guarda me agarrou comigo, me segurou firme, gritou comigo, disse que ele era a polícia rodoviária, que tinha acontecido, ficou transtornado, né? É, eu fiquei. Aí, o guarda, o que que houve, rapaz? Ele falou, vamos embora, porque o negócio é perigoso, que não é fácil. Mas o que que houve? Ele falou, eu contei, mais ou menos, o que tinha acontecido. Ele falou, um objeto, assim, assim, né? Mas o guarda ia passando um caminhão também carregado de aves que iam para o mercado, ele mandou o caminhão parar, falou, tem mais um companheiro aqui agora, o guarda falou, para ajudar a pegar esses caras, que você está dizendo que ia pegar vocês. Foi, seu guarda, não é brincadeira, eu falei, vamos embora. Não tinha nenhum viriguel, eu vi um aparelho assim, assim, né? Pariu meu automóvel, aquela coisa toda. Aí o guarda juntou o mapa rodoviário que eu tinha que estava para fora, e ele falou para mim, mas escuta, rapaz, você estava olhando o mapa rodoviário aqui? Ele falou, não, Zobar, ele seguiu esse mapa rodoviário e estava dentro da pasta no automóvel, e os documentos lá. Aí ele fechou a minha pasta, fechou o automóvel, e montei na viatura dele e foi para Catamuva. Eu falei, o senhor quer o senhor me dar para casa. Foi, eu levo o senhor para casa. Mas quando chegou na cidade, ele me levou para o hospital. Cheguei lá no hospital para o Iabino, uma pessoa que me atendeu, a doutora Elia Chegui, que é o médico atuante da cidade, atuou lá na cidade, e falou, eu encontrei esse moço assim, assim, na estrada, deitado. Interessante, senhor Paulo, é o seguinte, que eu estava deitado, fiquei deitado de bruço, estava chovendo, a noite chovia, mas eu só estava molhado a parte da frente, sabe, a parte da frente, a parte do bolso, as costas, apesar de estar chovendo, não estava molhado, não estava chovendo. Interessante, não estava. Aí o médico me olhou, falou, mas o senhor está todo molhado à frente? Eu falei, eu estou, o Guafreiro, estava deitado na enxorrada, na estrada, mas as costas dele, estava churras, tudo bem. Aí o médico me deu uma injeção, e eu dormi. Quando foi no dia seguinte, eu levantei, era meio dia, aí estava a minha patroa lá em casa, minhas filhas, meus amigos, meus parentes, que eu não sabia que naturalmente tinha coincido comigo. Ele falou, eu ia vindo lá da cidade de Oswaldo Cruz, aí o senhor contou bem isso? É, contei para ele, né? O que aconteceu? É, aconteceu o fato assim, 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 aquela coisa. Aí o médico falou para mim, eu me derrota meio dia, aliás, cinco horas e tal. Eu falei, daqui cinco dias você volta, eu quero te ver você, eu quero te acompanhar, você muito bem. Mas depois eu ia procurar o médico, surgiu manchas no meu corpo, manchas escuras, todo o corpo mancha. O meu cabelo, que é castanho, ficou preto. A minha patroa falou, gozada, você está com o cabelo preto? Eu falei, é, eu fiquei deitado no asfalto, aquela enxurrada correndo, deve ser o cardume do asfalto. Eu falei, não, o cabelo eu lavava, não saia por, né? Aí eu procurar o médico, eu estou com o corpo todo machado, aquela coisa toda, ele olhou, olhou. Naquilo que ele estava examinando, chegou a equipe de ufologia de São Paulo, o doutor Márcio Beaveroff, o doutor Guilherme Verde, o doutor Schoenberg, uma equipe de ufologia de São Paulo, foram lá no hospital, e acharam por bem, me levaram para São Paulo, para fazer os exames lá, que elas tinham mais recursos, aquela coisa toda. Aí o médico atrasou o doutor Elias, falou, tudo bem, talvez o senhor me mande todo o relatório do meu cliente, que eu quero acompanhar a evolução do moço. E aí eu fui para São Paulo. Fiquei em São Paulo, fiquei lá mais uns cinco dias na casa do doutor Márcio Beaveroff, fizemos todos os testes de exame, foi feito eletroencefalograma, foi feito biópsia, as mãos foram feitas biópsia, eletroencefalograma, foi feito mais cinco, seis sessões de hipnose regressiva em São Paulo, na qual ele nunca falou nada para mim, o qual foi, o que houve, o eletroencefalograma, a ebiópsia, o que ele falou lá para mim, e muito menos para o colega dele, que é Tanduva, ele faltou com a ética também, na época, de ter mandado o relatório. E não mandou até hoje? Não, não mandou até hoje. Para que ele não mandou. Aqui vocês estão vendo uma nota fiscal, do Hospital Padre Albino, de número 3.843, datada do dia 22 de maio de 73, às 6h45 horas da manhã, 4h171, e aqui está a nota fiscal que ele pagou, 67,10 na época, e aqui estão os recibos, e aqui uma declaração do médico, dizendo das condições que o senhor, o Nilson Pátaro, chegou ao hospital. Tudo comprovado, com firma reconhecida, dos médicos e enfermeiros do hospital, Padre Albino, de Catanduva. O senhor foi levado pelo disco? Foi. Como foi essa? Muito bem. Então, esse fato, no dia 22 de maio de 1973, o senhor viu a primeira vez. Foi a primeira vez. Aí passou. Televisão, jornal, comentário, muito bem, de 600 notícias, muito bem. Eu já tinha esquecido os fatos, senhor Paulo. Já tinha esquecido. Mas no dia 26 de abril de 1974, e eu voltava à cidade de Marília. Naquele dia, eu falei para a minha patroa, eu falei, Lúcio, faz o almoço mais cedo, que eu vou na cidade de Marília, em Julio Mesquita, volto ainda hoje. Eu precisava falar com o prefeito da cidade de Julio Mesquita. Ela fez o almoço da Jardim Maninho, eu peguei e fui embora. Nessa época, eu tinha um automóvel Volkswagen, um Volkswagen do ano, em 1974, um Volkswagen, meu vinho do ano. Foi para Marília. Chegando em Julio Mesquita, e eu fui falar com o prefeito. O meu prefeito não se achava na cidade. Ele estava em São Paulo. Aí o assessor dele falou, ele deve chegar ainda hoje, deve esperar. Fiquei até mais quatro meses, cinco horas. O prefeito não chegou. Ele falou, o pátrio, o negócio é o seguinte, antes de você falar com o prefeito, você devia falar com o diretor de ensino, que mora na cidade de Marília. Você vai lá conversar com ele, ele fica lá. Muito bem. Peguei outra, foi para Marília. Cheguei em Marília, também não encontrei o delegado de ensino. Eu saí de Marília, por volta da manhã, umas dez horas da noite. Tomei um lanche, uma lanchonete, e vim embora para Catanduva. Uma viagem não vinha muito contente, porque não teve êxito na ida. Muito bem. E talvez nem na segunda. Eu saí de Marília, minha gente, era umas dez horas, dois e meia. E vinha vindo embora, que se foi o Volkswagen. Quando eu cheguei na região, de Guarantã, eu conheço muito bem a região lá. Lá também passa o linhão da CESP, centrais elétricas de São Paulo, procedente lá. O linhão que o senhor fala, são as suas organizações. A proteção. Isso. Que vem lá de Urubupungá. Muito bem. Eu ia com a Tama, mas não sei que lá, não é de cinta assim, do lado, após a baixada, no alto, lá através do linhão. E eu vi uma espécie de circuito, no fim de alta tempo. Você sabe gozado, né? Um batendo no outro. Hein? Um batendo no outro. O bilhão dá a impressão que ela descobria, no fim. Eu vou descer com a Tama, mais um 100 quilômetros a hora, me veio novamente aquele filamento de luz. Aquela luz fina, com uma linha, aquela linha cortante, fina, que batia no meu rosto em cheio. Eu falei, meu Deus do céu, de novo. Eu falei, vai conhecer tudo de novo, outra vez. O senhor Paulo, é negócio de novo. Eu, com o Volkswagen, descendo a cedo de lábito horário, e eu não dirigi o carro, eu não fiz nada com o carro. Ele foi sozinho para o acostamento. Ele mandou 50 metros, que ela foi do tranco, 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 parou, o Otanove. Parou. E eu olho na minha esquerda, depois da cerca, uns 30 metros após a cerca, no meio do mato, um objeto parado, um objeto muito grande, igual aquele primeiro, maior, eu achava que era maior, aquele objeto parado, grande. E eu, quando vi o objeto, eu abri a porta do automóvel para sair correndo. E eu não sei, se eu botei meus pés no chão. é um negócio que, a tecnologia, sei lá, a ciência, é, nós aqui, nunca na vida, eu acho que nós nunca vamos alcançar. Eu não posso estar dizendo, mas eu falo, porque aqui, eu não sou eu, não é demitivo, admissível, que pode acontecer aqui lá. E eu nem cheguei a colocar os pés no chão. Eu não cheguei a ter. Olha que havia, para correr, uma espécie de facho de luz, uma espécie de uma esteva, vamos dizer, vamos dizer assim, uma língua de sogra. Sabe esses brinzinhos que as crianças sopram, vai lá e volta. A impressão que eu tive é aquilo. E eu não senti apoiado em nada. E eu flutuei, minha gente. Eu flutuei, flutuei. E foi dentro da nave. É, eu nasci dentro da nave, de bairro, eu nasci. Gente, o senhor sabe quem estava lá, senhor Eduardo? Mas aí eu estou dentro do meu raciocínio, eu estou, eu estou dentro do meu raciocínio, eu estou raciocinando, eu estou pensando, eu estou dominando a minha situação. Quando eu entendo na nave, eu com o sentimento ainda, de deixar o meu automóvel lá na estrada, abandonar sozinho, com a porta aberta. E eu nasci dentro daquela nave. É uma sala linda, maravilhosa, em cima, é uma espécie de um fio vivo, dá a impressão de teia de aranha. Que fio se mexia? É uma sala redonda, azul, com os pontos intercalados de luz. O senhor sabe que eu estava lá na frente, no fundo do meu raciocínio, que era uma sala oval, o mesmo rapaz que eu havia dado carona já quase um ano atrás. A minha cabeça, entrava milhões de pensamentos, naquele momento. Era milhões de pensamentos. O que poderia acontecer? Pensando na minha família, eu não me senti preso como uma mosca, vamos dizer, um mosqueteiro, pode crer, um negócio de novo. E aquele rapaz lá, mas com todo o pensamento meu, que eu entrava e saia na minha cabeça, eu estou raciocinando, eu estou dominando essas situações. Mas eu me sentia uma certa segurança, eu me sentia seguro, porque o rapaz que aí estava, eu já havia dado carona para ele. O senhor conheceu na hora? Não, eu conheci ele na hora. Eu já havia dado uma carona para ele. O mesmo semblante dele, aquele mesmo vestimento, aquele olho azul, cabelo amarelo, aparato. O senhor conheceu na hora? E eu me sentia seguro. Então, ele veio andando, esse moço veio andando com os dois braços levantados, com os dois braços no ombro, no ombro, e ele falou para mim, ou mesmo, já pelo nome, se acalme, nada de mal irá acontecer. Aí eu sentei numa poltrona, muito bem confortar, uma poltrona grande, de encosto, uma poltrona grande, uma poltrona grande, uma poltrona grande de borracha, eu sentei na poltrona e coloquei os dois braços na poltrona. Desse momento aí, que eu sentei na poltrona, eu perdi o meu controle, eu perdi todo, só deu o meu, é, perdi o controle, minha raciocínio armada. Então, eu tenho as lembranças do que aconteceu desse dia 26 de abril de 1974 até no dia 2 de maio. Então, são as lembranças que eu tenho que se passou lá dentro. O senhor falou quantos dias eu damos disso? Eu fiquei mais cinco dias e quatro horas, mais ou menos. Dentro do disco? Dentro do disco. Muito bem. Mas o senhor saiu daquele local ali? Saí. Bom, desse momento... O senhor saiu não, o disco saiu. É. Desse momento aí que eu me apaguei, eu só me lembro, minha gente, de ter me deixado na cidade de Colatina, Espírito Santo. Isso depois de cinco dias? É, depois de cinco dias e quatro horas. Depois da lembrança que eu tenho, é o seguinte. Bom, senhor, vamos me lembrar. O senhor foi levado no estado de São Paulo, perto de Marília, aqui no pé de São José do Rio Preto, para Colatina, no Espírito Santo. Perfeitamente. Perfeito. Onde o senhor foi deixado? Foi deixado na cidade de Colatina, na cidade de Catuá, no bairro chamado Catuá, município de Colatina, no estado de Espírito Santo. O senhor deixou o senhor aonde? Deixou o Morro. No Morro, uma hora de mil, mil e de vez mais de atura. E o dono disse, o que aconteceu com o senhor? Muito bem. Então, eu me lembro muito bem, após me apagar, eu me lembro que esse rapaz me colocou uma vestimenta, uma vestimenta metálica, com um capacete, ele me colocou a mão em um determinado local. Aí eu abri um visor, eu pôde ver uma cidade, a impressão que tinha uma cidade europeia, de téticos bastante caídos, sabe? Na medida que eu via aquela cidade, também via um ovo, um ovo muito grande, subindo entre o ovo. Dava a impressão de ter entrado onde eu estava. Eu não sei. Muito bem. Eu me lembro que ele me colocou uma pulseira dourada no punho, aqui, uma pulseira mais ou menos de 4 centímetros de largura, um em cada punho, e uma pulseira em cada tornozelo de pé. Me apoi, me colocou essa vestimenta, me apoi, 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 não sei se ele fechou, não sei se era de dia ou de noite. Muito bem. Aí eu me lembro de estar numa outra sala bem maior, que não podia ser dentro do disco que eu estava, porque essa sala era grande, uns 15 metros de comprimento, 20 metros de altura, onde existia também um cilindro muito grande, do piso até o topo, um cilindro muito grande. Eu estou sentado numa das cadeiras, tinha sim cadeira, muito confortável, eu estou sentado ali na cadeira. Eu tinha um aparelho na direita, um aparelho na esquerda, mas parecia que um bebedouro d'água, é isso que a gente aperta amado. Três pessoas da minha direita, encapuçadas, que eu não sei se era homem ou mulher, encapuçado de cima, da cadeira até os pés. E eu estou sentado aí, numa das cadeiras. Surge na minha frente, na minha frente, três ou quatro pessoas, a pessoa humana, a pessoa nossa, um cidadão mais de 40, 50 anos de idade, de terno, gravata, andando, uma fila indiana, um atrás do outro, olhando, essas pessoas passaram. Sr. Paulo, o que eu posso dizer para o senhor é o seguinte, o que eu vi em seguida, a minha própria pessoa vinha vindo, eu, eu vinha vindo. Então o senhor foi o clonado. Eu fizemos a copa do senhor. Perfeitamente. Perfeitamente. Eu saí da direita e venho andando. Era eu, a minha pessoa era eu, o meu eu lá, e eu andando. Eu fui lá adiante, voltei, sou eu vendo o senhor. Eu venho e eu. Quando eu voltei, ele ficou na minha frente, cinco metros, eu levantei. Eu levantei, fiquei na minha frente, do meu senhor, a questão de um metro. Só que eu estava com a vestimenta, da primeira vez, a primeira vez eu usava uma calça amarela, da primeira vez o senhor viu o disco. Eu usava uma calça amarela, camisa vermelha, e de oco de aros escuro, a primeira vez. E o mesmo blazer que eu usava. A segunda vez eu usava na calça marrom, camisa azul estrada, e de oco de aros dourado. Então a vestimenta era outra. Mas era eu, o senhor Paulo. Era eu, não era jogo de televisão, jogo de imagem, robô, era eu em carne e osso. O senhor Paulo, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu tenho certeza absoluta. O senhor estava em cima. Em algum lugar do seu universo, eu tenho certeza que eu estou. Porque, o senhor conversou com o senhor? Era eu que estava lá. O senhor conversou com o senhor? Não. E eu vi os olhos dele, as pálpeiras de piscar, se mexerem. Era eu em carne e osso. E eu voltei, na calça sentei, ele pegou, andou, ele foi, voltou, e sumiu. Sumiu. Muito bem. Aí eu me lembro, quando a nave me deixou no morro. Não sei de que maneira ela deixou no morro lá. O senhor bebia água, o senhor comia? Não. Não lembro ter feito necessidade fisiológica, comer, beber nada. Interessante, eu fumo. Eu tinha uma cigarra, só foi abrir uma cigarra lá no morro, na madrugada. Ninguém deixou? Não. Então, aí eu me lembro, quando eu já estava em terra firme, desde o meu raciocínio, eu me lembro, que a nave subiu, mas subiu com tudo, e eu acompanhando com o olho. Aí em seguida ela desceu. A impressão que eu tive é que ela desceu na terra. Eu falei, puxa, essa máquina desceu na terra. Aí em seguida ela também subiu e sumiu naquela imensidão. Eu não sabia onde eu estava. E eu olho no relógio, este relógio aqui, olha no relógio, era três e meio da manhã, quatro horas, uma coisa assim da manhã. Eu falei, meu Deus, onde eu estou, meu pai? E eu de pé, eu tinha medo até de respirar, porque eu não sabia onde eu estava. Aí eu fiquei mais 15 minutos, 20 minutos, parado aí. Não estou, não me ressuscita, estou dominando a situação. Eu abaixei, peguei a terra, cheirei, realmente era a terra, capim, escutava grilho cantar, curei, eu falei, meu Deus do céu, onde eu estou? Fiquei 20 minutos, aí eu falei, eu não vou me locomover. Pus a mão para trás assim, percebi que tinha uma pedra, uma pedreira muito alta. Aí comecei a andar. não andar, eu caí, caí como sem rolar, torci o tornozelo, aí eu percebi que estava em um lugar muito alto, um lugar de bastante declínio. Eu rolei, aí veio o desespero. Comecei a gritar, chorar, aquela coisa toda, eu falei, que deve ter bicho, deve ter uma selva, até ganhar uma pedra muito grande, subi na pedra, perto de uma fenda, eu me agarei naquela fenda, sabe, uma pedra cheia de lodo, e fiquei gritando, gritando, aí veio uma chuva forte, uma chuva forte, aquela chuva foi a coisa mais legal que podia ter vivido. Foi uma chuva tão boa para mim, foi tão benéfica, porque aquela chuva fria me lavou, eu fiquei novo, eu fiquei novo, com vontade de viver, com vontade de fazer tudo. E naquele dia amanheceu, às seis horas amanhã, mas aí o dia amanheceu, eu escutava alguém lidando com um gado, bem distante, que estava lidando com um gado, que a pessoa estava na ordem de leite, não sei, aí o dia amanheceu, foi descendo o morro, foi descendo, era o morro, aí que eu vi, era um morro muito alto. Aí eu abri o meu mar, eu acendi o cigarro, agora eu não fudei, por ser indicado dia 24, era hoje dia 2 de maio, tudo bem. E ganhei a rodovia, ganhei a rodovia, mais ou menos, a um quilômetro, ganhei a rodovia, passei a seita, peguei o sentido lá direito, onde eu ouvi os gritos. cheguei lá, mais ou menos 500 metros, andei a pera rodovia, tinha um cidadão sentado, morando a porteira, era o senhor César Minelli, fiquei sabendo depois, um dos grandes pecuaristas de Colatina, ele que me deu toda a marida lá, na cidade de Colatina. Ele sentado no morro da porteira, eu cumprimei, e eu falei, bom dia amor, ele falou, bom dia, quando eu respondi, bom dia, fiquei contente, porque hoje é a nossa língua, ele falou, estou no Brasil. Aí eu falei, escute meu amigo, que lugar é isso aqui? Eu falei para ele, eu não sou bandido, não sou louco, não sou nada não, que lugar é? Ele falou, aqui é Catuá, não tem, ele falou, aqui é Catuá, município de Colatina, estado do Espírito Santo. Eu falei, meu Deus do céu meu amigo, eu quero a ajuda do senhor. Eu falei, o que que houve? Eu falei, eu sou da cidade de Catadu, o estado de São Paulo, saí de cá no dia 24 de abril para ir na cidade de Maril para voltar no novo dia, e estou me achando que hoje, hoje é dia 2 de maio. Aí ele falou, mas vem cá, rapaz, era o senhor que estava nesse morro aí, gritando, essa madrugada, eu falei, era esse o senhor. Ele falou, o que o senhor está fazendo lá? Ele falou, não está fazendo lá, estava fazendo nada lá. Aconteceu um fato, assim, 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 e estou me achando aí. Ele falou, então o senhor espera um pouco, que eu leva o senhor para a cidade. Ele acabou a ordem do leito, ele tinha uma pirula, o gaúlhos, aí ele falou para o peão dele, dá um copo de leite, uma caneca de leite. Aí ele veio no vaqueiro dele, no caso de bonde dele, chamado bonde, é um vaqueiro, com uma caneca de leite quente, tirada da vaca naquela hora. E eu falei, eu não quero tomar leite não, eu quero tomar água. E ela falou, puxa, vem de madrugada, filha de manhã, se vai que ele não quer tomar leite, toma água. Tudo indicava que poderia estar bêbado. Eu falei, então dá água para o moço. Eu peguei, me deram uma caneca, tomei água. mas tomava doidado mesmo. Aí ele cadê o óleo de leite, me tomou na pirula, me levou para a cidade. Eu falei, eu quero chamar para a delegacia de polícia, que eu passo um lado para Catanduva, para o pessoal saber onde estou, que eu levo todo, o pessoal está tudo pavorado em Catanduva. Falei, tá bom, mas fora o carro do senhor, eu sou o senhor. aí a polícia de Guarantan localizou o meu carro, e levaram para a minha casa em Catanduva. Aí ele me levou para a casa dele, o César Minelli. Chegou lá, mandou o patrô dele me tirar a roupa, me deu uma roupa dele para secar, aquela outra está todo molhado, eu fui dormir. Antes disso, eu telefonei para Catanduva, que me acharam em Colatina, assim, assim, aí fui dormir. Quando foi o meio dia, acordei, o César Minelli falou, moço, aí tem um pessoal que falar com você. Mas se achar o prefeito da cidade, se achar o deputado estadual, se achar o secretário do governo, o doutor César Pichini, o doutor, o juiz de direito, o doutor Rui Loura, o Wilson Aragão, todas as autoridades da cidade, queriam, não, saber de mim o que tinha acontecido. Porque o comentário que eu falei na Colatina, que o César Minelli, eu trouxe um camarada, você, um fato assim, lá correu a notícia, é um negócio, é de louco, que um marciano havia caído lá, é um negócio de louco. Tanto era o marciano. E o pessoal da cidade, achar que aquilo realmente era verdade, porque se acharam todas as autoridades, dois policiais na casa do César Minelli. Isso que eu entrei no seu meio dia, quando era oito horas da noite, e ainda não estava conversando nada. Foi quando entrou o capitão de polícia, ele falou para o doutor juiz, o doutor Urião Vasconcelos, ele falou, o moço não pode ficar no carro do seu cérebro. Tem um multidão aí fora, que eu invadir a cabra, eu quero ver o homem. Aí o juiz falou, então é bom levar esse moço lá para a delegacia do polícia, os pés na sala dos oficiais. E assim foi, eu fui lá para a delegacia, aí no dia seguinte, o meu irmão de Catanduco, o meu finado irmão Edir Pátria, o meu primo Antônio Pires da Chagas, o meu cunhado Francisco Sancho, foram em Colatina me pegar para levar para Catanduco, e eu não tinha condições psicológicas. Esse jornal também é de Colatina, Espírito Santo, datado de 6 de maio de 1974, onde o senhor Anilson levou até o morro, onde foi deixado pelo disco, repórteres e autoridades de Colatina na época. Esse é o fazendeiro César Manoli, que o senhor Anilson narrou há poucos instantes atrás. Foi uma pessoa que foi a primeira pessoa a estar ali após ter sido deixado pelo disco Colatina no Espírito Santo. E até hoje o senhor Anilson não teve contato com esse pessoal? Não, foi a primeira e última vez. Foi a primeira vez, foi disso nunca mais vi. E a saúde do senhor, teve algum problema? Graças a Deus, sempre boa. É, sempre teve dor, nunca teve anormalidade nenhuma. Qual a definição que o senhor tem sobre tudo o que aconteceu com o senhor? No que se refere à saúde e mesmo no organismo do senhor. Aconteceu alguma coisa normal? Não. Quanto à saúde e tudo, tudo normal. Eu sou o que eu tiro de feitudo, meu amigo Paulo, é o seguinte, eu sou uma pessoa hoje que eu não tenho, sabe, eu não tenho vaidade não, eu não tenho. Eu se eu morrer agora, aqui nesse exato momento, eu morro feliz. Eu sou um dos caras mais privilegiados. Eu sou. Porque eu não tenho uma experiência, eu tenho duas. Então essa experiência que eu tiro, minha gente, é qualquer coisa extraordinária. Apesar de tanta gente falar tanta coisa, sabe, de aumentar os caras. Você acreditava no disco voador? Não, nunca. Até aquela idade, nunca tinha lido a respeito de nada. nunca tinha lido a respeito, e não acreditava a mim. Quando eu ouvia falar alguma vez, que eu ouvia falar, e eu pensava com isso, e pensava, eu estava tudo louco. Agora, pô, não aconteceu duas vezes, não uma. Duas vezes, não eu não sei o porquê. Eu não tenho instrução nenhuma, não tenho nada, mas aconteceu duas vezes comigo. Não, o senhor foi levado uma vez. Foi levado uma vez. E a primeira vez o senhor viu, foi uma sequência. Foi uma sequência. Eles começaram a trabalhar com o senhor na primeira vez. Então, eu sou para o senhor, e eu acho, no meu modo de entender, não sei, depois disso a gente conversou com bastante gente, por exemplo, com o nosso amigo, o senhor Eduardo, uma pessoa extraordinária, que tem dado nosso apoio, tudo aquilo, o Eduardo Cotinho Maia, a gente tem conversado, é o seguinte, então, o que eu aprendi com isso aí? é isso aí, eu não tenho medo de morrer, eu não tenho vaidade. O senhor tinha medo de morrer antes? Hein? O senhor tinha medo? É. Tinha, mas depois eu não tenho medo de morrer, não, eu não tenho medo de morrer, Então, agora é o seguinte, eu fico pensando, se der é o seguinte, meu Deus do céu, eu estou, eu submeto a qualquer tipo, qualquer tipo de teste, qualquer detector, se existe algum detector, de mentira, que prova, o cara está mentindo, eu estou aqui para submeter esse teste. Submeto a qualquer tipo, de hipnose, eu submeto a qualquer tipo de exame, eu não sou, não sou, eu sei o que eu estou falando. Senhor Elias, com respeito à imprensa mundial, quer dizer, o senhor foi focalizado na imprensa de quase todo mundo. Foi. Foi. Que vieram aqui no Brasil fazer essa matéria com o senhor. Vieram. Inclusive, na minha casa, teve um grande, um grande colonel, da aeronave, o coronel Galeno Gonçalves, ele, quando aconteceu o fato, que ele esteve na minha casa, ele, que o maior juiz de direito, que nasceu a Catandu, o delegado, que estiver na minha casa, queria saber de tudo a respeito. Eu contei tudo para ele. Esse coronel é da FAB? É, coronel é da FAB. Na época, ele era atuante da FAB. Outra coisa que eu quero contar para o senhor, senhor doano, estando na minha casa, depois de fato, um dia lá, eu fui, eu fui, eu fui convidado a participar de um curso em São Paulo. Eu tinha uma professora em São Paulo, doutora Eleonora Roça de Mendoza, estava me ensinando um curso de ufologia para o pessoal em São Paulo. Esse curso estava se realizando até o LIDE em São Paulo. Ela me convidou, falou, mas eu falei, eu tenho um curso, dona, né? Falei, não é, senhor, eu me encerramento do curso, eu quero que você, na área que você é a pessoa. muito bem. Aí eu fui nesse curso lá. Quando terminou o curso, que era a reunião toda, o pessoal conversando, me dando os parabéns, um elemento da Argentina, um professor da Argentina, não me lembro o nome dele, não me lembro o nome dele lá. Ele falou, eu conheço a história todo dia, ele falou pra mim, eu conheço toda a sua história. Como? É, todo mundo sabe, falei, jornal, falei, não, não, eu sei, me levou numa sala separada, ligou um gravador, e eu comecei a ouvir uma gravação, interessante, que não havia dito aqui pra ninguém, porque naquela gravação, eu ouvia a minha patroa oferecendo café pra gente, eu tinha um cachorrinho chamado Pupio, cachorrinho latindo, a minha filha chamando, as meninas, aquelas coisas, batendo porta, não tinha a ver com aquela gravação. Eu falei, mas é interessante que eu não fiz essa gravação comigo, eu falei, eu fiz sim. Você me lembra um dia, na sua casa, foram dois homens, dois rapazes, muito bem apanhados, se dizendo viajante, vendedor, eu falei, foi sim, de novo, aqueles elementos não eram viajantes, eram dois elementos da CIA, ele falando pra mim. Mas ele não tinha gravador, eu falei, não, você não viu, mas ele tinha. Eu falei, mas não tinha gravador. Então, veja bem até onde foi o negócio. A dois agentes da CIA do Estado, eu falei, quem me disse, foi naquele motel de São Bernardo do Campo, onde eu participava desse curso que a doutora Eleonora Rossi estava ministrando, e esse elemento pôs a gravador ouvindo toda a conversa que eu falei com o rapaz. Aí eu já estava, tomaram café, daí uma hora e meia, duas horas, acabei de fazer, foram embora, ouvi quando eles foram embora, deixaram o automóvel na rua do lado da minha casa, escutei quando eu parti no automóvel, não deixaram de ver na minha casa. Então, aí eu fiquei, pessoal, puxa, eu de fato, a CIA disse que era pessoal da CIA, a CIA, não sei, né? E assim foi o senhor Paulo, a primeira experiência, a segunda experiência, entendeu? E como eu disse para o senhor, e para o tésbico que está doido, quer dizer assim, o senhor morreu agora, minha gente, eu sou a mais feliz do mundo. E eu sou. Então o senhor gostou todo? Hein? O senhor gostou da experiência? Sim, eu gostei porque é uma experiência extraordinária, é um negócio extraordinário. O senhor disse, dentro da nave, no interior da nave, o senhor deu para o senhor prestar atenção? O que o senhor guardou mais na memória, como ele chamou a atenção dentro da nave? Olha, era uma sala redonda, a empresa luteira amafadada, com os pontos de luz intercalados. E eu pude ver, me lembro, as lendas que eu tenho, era a espécie do visor, vamos dizer, que era um painel de um volkswagen, um parabéns de volkswagen, eu pude ver três pessoas, uma via de costa, sabe? Eu podia ver da cintura para cima, a impressão que eu tinha é que as pessoas estavam sentadas num carrinho, entende? Estavam mesmo dirigindo a nave lá, porque toda hora que eu vi uma, eu vi três, eu vi três pessoas, mas via só as costas, sabe? Da cintura para cima. Tá certo. Então, também capuçado. Aquele levantamento, aquele ovo, aquela cidade tipo europeia, sabe? Aquele ovo subindo, aquele ovo subindo. O senhor acha que o senhor foi no outro planeta e voltou? O senhor saiu do nosso planeta? Eu acho que sim, porque a primeira nave daquela sala era bem menor da onde eu vi aquele desfile. Aquele desfile era um salão bem maior. Desfile do pessoal que o senhor viu, senhor? Não, poderia ser dentro da nave. Devia ser num outro local, porque era bem maior. Não deu para o senhor conscientizar onde o senhor estava? Não, não sei se era de dia ou se era à noite, se eu alimentei, se eu bebi, se eu não lembro nada disso. Então, do momento com o Alex, vamos dizer, eu demorei o nome de Alex desse rapaz, na apresentação da primeira sala onde eu andava, ele me falou qualquer coisa de nome, tá entendendo? Eu entendi Alex. Então, vamos dizer, esse moço, daquele momento que ele estava na sala aí, a tradicida lá em Colatina, só uma lembrança que eu estou tendo, aquele desfile, aquele pessoal, a minha própria pessoa, aquele levantamento, aquele ovo, e o senhor quer que eu vou dizer mais? É, é uma experiência fantástica, e o senhor teria medo de ser induzido de novo? Não, não. Só que eu tenho o seguinte, senhor Paulo, se eu for novamente ser abordado, hoje, amanhã, depois, eu nunca mais irei falar para ninguém, a não ser para os meus amigos, não falarei para a imprensa, jornal, não, porque é de tudo, jornais falam cada coisa a respeito que não é possível, sabe, aumenta, aumentaram muito isso. Só falaram uma coisa, é, eu falaram outra. Eu sigo, irei consultar sim, o pessoal que eu conheço, o zifólico sério que tem, o Claudão Ecovo, o nosso amigo Eduardo Coutinho Maia, o Neymar Tio Pires, o saudoso nosso amigo general Moacir Uxua, que tem na minha casa, foi o hóspede oficial de Catanduva, o grande, o doutor Walter Biri de Catanduva, o, e, Dona Irene Granke, quer dizer, tudo isso, o Paulo, tudo isso que passou comigo, eu só tenho desgosto na vida, aborrecimento, desgosto, sabe, não, sem credibilidade, muitas vezes, certos lugares também, porque os matos correm. Mas eu ganhei, o senhor, 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 não, não, mas, segundo, segundo, o Neymar falaram, o que eu ganhei com isso, tudo isso, Eduardo, é a amizade, a amizade, eu tenho esses grandes fólios que eu tenho no Brasil, o Eduardo, o General Show, o Saudoso, Walter Biri, o Lame Grande, Cláudio Ecur, o Neymar Tio Pires, quer dizer, o nosso amigo, o Rodrigo Preto, o doutor, me fala a memória agora, então eu ganhei amizade, esse pessoal todo, e para mim isso é muito importante, o meu amigo, o Alberto Elia, que nada eu não conhecia, depois eu acabei conhecendo, é meu particular amigo, então essas são as vantagens que eu tinha, conhecer esse pessoal todo, que estuda ufologia. o senhor Neusso, quantos anos o senhor tem hoje? O senhor tem hoje com 65 anos de idade, e quando o senhor foi induzindo, o senhor tinha... 41 anos de idade. 41 anos de idade. É, 41 anos de idade. E o senhor notou, vocês tiraram algum sangue do senhor, alguma coisa? Não, não lembro absolutamente nada lá. Quem me tirou sangue em Milão, São Paulo foi o doutor Magro Peverão, nos exames que ele fez. Mas na nave não? Não, na nave não, não lembro, não absorveu nada, nada, nada. O senhor me lembra de colocar as pulseiras no punho, em cada punho, uma pulseira em cada tornozelo da perna, foi colocada aquela vestimenta, que se ajustava automaticamente o corpo, foi acondicionada aquela caixa, com um capacete. O senhor foi para a caixa com a vestimenta? É, foi com a caixa com a vestimenta, aquele capacete, capacete leve, o capacete, o motoqueiro, o riso na frente, era um capacete bastante leve. Foi acondicionada naquela caixa lá. De isopor? Isso depois, pra mim era uma caixa de isopor. Sim. Depois eu me lembro, de estar naquela sala grande, como eu já informei, depois se eu colocar o senhor na caixa de isopor, você não viu mais nada? Não, não vi mais nada, não vi mais nada. Não, desde o momento que eu sentei na cadeira, o senhor tinha vaga lembrança, parece que o senhor estava dormindo. Até eu não sentar naquela cadeira, o rapaz de olho azul, que ele estava lá na sala, até eu estava dormindo. Quando ele me colocou a mão no ombro, está entendendo? Eu vou lá no seguinte, o senhor Paulo, que quando ele colocou a mão no ombro, eu pude perceber, nesse rapaz, o seguinte, que ele tinha um sorriso, mas eu vou dizer assim, não era um sorriso, eu vou dizer assim, de alegria, não. Eu podia perceber, que era um sorriso, mais ou menos assim, de uma certa, sabe, tristeza, sei lá, não é um sorriso, você percebe que uma pessoa está rindo, de alegria. E, naquele momento que só tem na cadeira, até a descida em colatina, aí são as lembranças que se passaram, mas lembranças míticas, que é perfeito, que ninguém conversou com o senhor em português, ainda não havia nada. Não, só, outra coisa, eu quando conversava com esse rapaz, eu falava com ele, mas eu não ouvia a minha voz, eu não ouvia, a dele eu ouvia, mas eu não ouvia a minha, eu vou dizer, eu recebia a mensagem, sabe, e eu respondia, fomos conversando, conversando com ele, quer dizer, mas eu não ouvia a minha própria voz. Aqui estamos vendo a fotografia do senhor Nilson Pátaro, um jornal alemão, que foi publicado no mês de janeiro, fevereiro de 1982, na cidade do Sodor, na Alemanha. Esse é um jornal italiano, que trouxe uma página, inclusive uma fotografia da cidade de Colatina, no Espírito Santo, retratando o caso do senhor Nilson Pátaro, datado de outubro de 1974. Aqui, com a outra página do jornal, mostrando o carro em que o senhor Nilson Pátaro viajava, relatando aos leitores o que aconteceu no Brasil naquela época. Aqui já um jornal, também, da cidade italiana, de uma cidade italiana, trazendo reportagem do senhor Nilson Pátaro. Esse também é outro jornal italiano. Esse é um jornal publicado no Espírito Santo, que publica o que aconteceu com o senhor Nilson Pátaro, e um médico afirmando que ele é um homem perfeito, uma pessoa perfeita. depois dos exames realizados na cidade de Colatina, no Espírito Santo. O jornal é datado de 4 e 3 de maio, de 1974. Esta é uma revista americana de divulgação da ufologia mundial, datada de setembro de 1973, e de número 37, focalizando, como vocês veem, o fantástico incidente de Catanduva, mostrando uma página sobre o que aconteceu no senhor Nilson Pátaro. São Nilson, nós agradecemos a presença do senhor aqui em nossos estudos, por ter vindo a nosso convite, a convite do fórum Eduardo Cotinho Maia, que tão gentilmente convidou o senhor para aqui comparecer no nosso programa, e queremos dizer ao senhor que estamos às ordens do senhor para qualquer outra consideração que quiser ou fizer necessário. Eu quero agradecer também essa oportunidade da TV universitária, o nosso amigo Eduardo, e eu quero dizer o seguinte, minha gente, eu, como já falei várias vezes aqui, eu sou um privilegiado, e eu sou um estudante, porque uma coisa eu vou dizer para o senhor, a tecnologia, a sabedoria, porque é qualquer coisa extraordinária, aquela nave, eu subi para aquela coisa, eu me vejo a minha pessoa lá dentro, eu tenho certeza absoluta, minha gente, eu, o Nilson Pátiro, e o Deus está em algum lugar do seu universo, porque foi feito sim a minha cópia. Senhor, muito obrigado. O fórum para o Eduardo Coutinho Maia está em nossos estudos, e vai dizer, ele que acompanhou este fato em que foi narrado nesse programa pelo representante comercial, Nilson Pátiro, e ele vai, acompanhou, juntamente com outros e fólogos, ele vai dizer quais são os parâmetros que chegaram aos ufólogos com respeito a esse caso. Eu quero cumprimentar os telespectadores da TV Universitária por mais esta oportunidade e ao Paulo Nogueira. O caso que nós chamamos de Nilson Pátiro não paira mais dúvida. A casuística de Nilson Pátiro é reconhecida no exterior, em quase toda a literatura ufológica, existe um capítulo dedicado ao caso Pátiro. Nós tivemos a última, das últimas edições de Dona Irene Granke, no seu livro Os Abduzidos no Brasil, que ela dedica um capítulo contendo toda a trajetória do caso e o estudo de o Nilson Pátiro. Nós tivemos também na década em 74, ele foi convidado no programa do Flávio Cavalcante para se tornar mais público a ocorrência e na época Brasília, por ordem do governo, mandaram cortar e ele teve até, o Flávio Cavalcante ficou muito chateado na época e não apareceu na televisão. Foi anunciado, teve as chamadas e não colocaram o programa no ar, que veio a ordem de Brasília para não colocar. Isso em 1974, a repressão era muito grande. Hoje, com essa abertura, com esse trabalho que você vem fazendo, esse trabalho sério, uma emissora educativa e séria, nós aqui trouxemos este caso do Antônio do Nilson Pátiro, não com um sensacionalismo, para mostrar para as pessoas os casos antigos, que nós estamos pesquisando estes casos para entendermos muita coisa que está acontecendo agora no meio ufológico. É um caso antigo, mas como não podia ser divulgado na época, está sendo divulgado a partir de agora, não é? Claro, com maior abertura, com maior critério, com maior lisura, com maior respeito também. Claro, você vê hoje, se fala tanto em clonagem, daqui para lá, nada mais, nada menos que esta cópia que ele está se referindo, pode ser perfeitamente um clome do Nilson Pátiro. Voltando à pergunta, quer dizer que, na sua opinião como fórum e de seus colegas, a narrativa, o que aconteceu com o senhor Nilson Pátiro é verdadeira? Sem dúvida nenhuma. O fórum do Claudio Ircouvo, não estou autorizado, mas eu falo também por ele, que eu já conversamos várias vezes, nas palestras, ele está fazendo um trabalho de 50 anos da ufologia no Brasil, sempre é lembrado Catanduva por o caso o Nilson Pátiro. Eu, pessoalmente, já acompanhei com ufólogos daqui de São Paulo, pessoal da sociedade, que você conhece bem, que eu não estou autorizado a mencionar o nome aqui, mas são duas pessoas da sociedade daqui de Uberaba, que já uns anos atrás nos acompanhamos, estivemos em Catanduva, gravamos um vídeo, eu tenho um vídeo recente, que é a mesma coisa que ele falou aqui para os telespectadores da TV universitária. É a primeira vez que o senhor Nilson Pátiro vem à televisão? Ele já esteve, mas eu acredito que um depoimento desse, de uma hora, não sei, foi até quase mais de uma hora, eu acredito ser a primeira vez. Eduardo, mais uma vez o nosso agradecimento por ter comparecido aqui em nosso estúdio, juntamente com o senhor Início Pátiro e também com o professor Odessir Bertelli. Encerramos aqui o nosso Cidade Especial de hoje, que focalizou objetos voadores não identificados. Voltaremos na próxima quarta-feira, às 19h. Início Pátiro.